Olá amigos e amigas, hoje eu vou fazer um sorvete de manga e vou passar um ingrediente para vocês, eu coloquei 12 mangas média, só que essa manga aqui eu tive que coar porque ela tem um espelhinho, então tem manga que tem que coar, tá? E uma lata de leite condensado de 395, 395, não, lata de leite, gente, recapitulando, duas latas de creme de leite de 300 gramas, tá? Duas latas de creme de leite de 300 gramas e uma lata de leite condensado de 395. E eu vou colocar um ingrediente diferente aqui para me ver como que vai ficar. E a primeira vez que eu estou fazendo, eu quero que ele fique bem cremoso. E um copo de água com uma gelatina incolor, tá? Uma gelatina incolor. Aí eu derreti a gelatina, tá? No copo de água. Agora eu vou bater. E um copo de água com uma gelatina incolor, tá? Agora eu vou bater. E um copo de água com uma gelatina. E tem uma gelatina, tá? Vamos lá? Och, ok nós vamos bater, tá? Agora já bati, ficou assim ó, agora eu vou levar na geladeira, agora eu vou levar na geladeira até endurecer, ai Braia, ele me bateu, eu vou levar na geladeira até endurecer, tá, daqui a pouco eu volto. Voltei já com o sorvete já congelado, olha como ele tá, agora eu vou bater, tem que bater bem batido, na parte mais leve da batedeira, bater bastante, aí vou levar de novo pra geladeira por mais 4 horas. Então, vamos lá. Então, vou terminar de bater aqui, daqui a pouco eu mostro como que vai ficar. Voltei, tive que trocar o batedor, tava usando o batedor errado e bati bastante, ficou assim, olha, é sorvete caseiro. Mas olha só, nossa gente, vai ficar uma delícia. Ele já tá muito gostoso, mas depois de pronto, hum, mas vai ficar bom demais, viu? Olha, gente, que maravilha. Então, eu vou levar pra geladeira. Então, eu vou levar pra geladeira agora e vou deixar mais 4 horas na geladeira. Olha, olha que beleza. Ó. Então, é isso aí. Vou voltar com ele pra geladeira. Voltei com ele pronto e olha só. Gente, ficou igualzinho sorvete mesmo. Olha. Ficou cremoso. Ficou maravilhoso. Só que, não gastei só, não foi só 4 horas que ficou no congelador, não. Deve ficar muito mais de 4 horas. Pra ficar bem durinho. Porque com 4 horas tinha congelado só dos lados aqui e no meio tinha ficado mole. E agora tá durinho. Ele tem que ficar bem mais de 4 horas. Ele tem que deixar até ele ficar bem durinho. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal. Deixa um joinhinho pra dar uma força aí no meu canal. E é isso aí, né? Tá? Como uma delícia. E o galo tá ali. Acabando de me acordar. Então, é isso aí. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. E agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no meu canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.